Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde, novamente, nossa segunda aula, hoje, terça-feira, dia 26 de maio, certo? Nós estaremos ciências neste momento. Vocês estão vendo a tela sendo projetada aí? Sim? Não, eu só estou vendo você. Não? Espera aí que eu vou colocar, então, para apresentar. E agora? Agora dá para ver. Sim? Sim. Agora sim. Agora nós vamos, então, para a nossa correção do para-casa. Tia, que para-casa é esse? É um que eu passei antes da nossa avaliação. Vocês lembram? Quando nós entramos no capítulo 2, os sistemas trabalham de forma integrada. Nós passamos a atividade 1 e 2. Essa atividade é para estar registrada no caderno. Vamos lá, então? A questão de número 1. Todos acompanhando comigo. Certo? A visualização está ok aí? Está dando para todo mundo visualizar, acompanhar perfeitamente. Sim? Analise os órgãos... Oi? Analise os órgãos de um sistema do corpo humano. Olha esses órgãos aí, pessoal. Tia, essa é qual página? Página 161, Júlia. Tia, tia, eu entrei de volta. Ok, nós já começamos, Emanuel. Então, vamos lá. Qual página, tia? Só um minutinho que eu vou falar. Pessoal, é muito importante você entrar pontualmente, certo? Você entrar pontualmente. Estão conseguindo, pessoal, visualizar aí a apresentação? Agora sim. Entre os dias dois, já faz muitos dias que você postou para mim. Você já tinha conhecido ele. Não. Então, vamos lá, pessoal. A questão número 1. Analise os órgãos de um sistema do corpo humano. Letra A. Explique a função do órgão indicado pela seta. Qual é esse órgão que foi indicado? Tia, qual é a página? Novamente, página 161. Correção do para-casa. Quem gostaria de falar qual é esse órgão que está sendo indicado pela seta, pessoal? Fígado. 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 Tia, posso ler o que eu escrevi? Só um minutinho, porque a Nicole está falando. Nicole, continue, por favor. Primeiro, estou falando. Explique a função do órgão indicado. Fígado. Produz a bile. É o suco que atua auxiliando na digestão da gordura. Isso. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. O Caleb e o Eduardo estão falando que não estão conseguindo ver a apresentação. Eu estou conseguindo ver. Deixa eu citar para esse alguém. Eduardo e Caleb, então vocês têm que mexer aí, que é só no de vocês dois. Ele não sai e entra. Sai e entra novamente, entendeu? Porque a tela está sendo apresentada aqui. Aparece para mim, está aparecendo para os outros. Então, vamos lá. Explicar a função, a Nicole já falou. Júlia, explica para mim. O fígado é um dos órgãos do sistema digestório mais importantes para a digestão, porque ele tem a função de metabolizar e armazenar nutrientes, que só ficam prontos para serem absorvidos e utilizados pelo organismo após passarem por ele. Isso aí. Letra B. Cite a função do órgão que tem uma abertura para o exterior do corpo. Posso falar? Sim, Nicole. Que órgão é esse? É o ânus. É um órgão que controla a eliminação das fezes. Ah, quem mais? O ânus é um órgão muscular que controla a eliminação das fezes. Alguém mais gostaria de falar? De compartilhar a sua resposta? Lembrando, pessoal, tia, eu não fiz essa atividade. Se você não fez essa atividade, pessoal, você está devendo essa atividade, porque ela já está há várias semanas lá na plataforma. Então, vamos lá, número dois. Analise as imagens que retratam os movimentos respiratórios. Olha a imagem um. E olha a imagem dois. Olha a entrada do ar. Na imagem um é a inspiração. Na imagem dois é a inspiração. Isso. Na imagem um é a inspiração. Que é a entrada de ar no nosso corpo. E a imagem dois é a inspiração. Laila José compartilhou a resposta dela ali no chat. Está certinho. E a Yasmin também. Então, pessoal, tem alguma dúvida nessa letra A? Não. Então, a imagem um, nós percebemos que a inspiração é a entrada de ar. A imagem dois é a inspiração. Olha a seta. Olha a seta indicando que está entrando o ar. E na expiração indica a seta que o ar está saindo. Número dois. Na inspiração, o ar... Desculpa. Explique como ocorrem esses movimentos. Alguém gostaria de falar para mim sobre a inspiração? Inspiração. Alguém gostaria de... Posso falar aqui? Sim. Pode falar. Na inspiração, o ar penetra pelo nariz ou pela boca. E passa pela faringe, pela traqueia e pelos broncos. Chegando aos pulmões. Isso aí. Alguém mais? Na inspiração, pessoal? O ar, ele penetra pelo nariz ou pela boca e pela faringe, pela traqueia, pelos broncos, até chegar aos pulmões. Não é verdade? Na verdade, os músculos, eles levantam as costas, as costelas, que nós chamamos de caixa o quê? Toráxica. Alguém mais? Essa da alicólise está correta. Júlia. Eu escrevi assim. A inspiração é a entrada de ar no nosso corpo, sugando o ar oxigênio. E a expiração é a eliminação do gás carbônico. Isso. Pode falar. Você teria que explicar como que ocorre, né? Então, ocorre a inspiração. O seu está certo, Júlia. Você só tem que completar aí, desculpa, que eu estou engasgando, que o ar, ele penetra pelo nariz ou pela boca. Passa pela faringe, pela traqueia e pelos broncos. Certo? Certo. E agora... E agora a expiração? Agora a expiração. Na expiração, o ar faz o trajeto contrário, saindo dos pulmões, passando pelos bronquês, pela traqueia e pela larinha, chegando ao nariz ou pela boca, onde é eliminado. Vocês viram, pessoal, que na expiração, o ar passa pela boca ou pelo nariz, passa pela laringe, pela traqueia e pelos broncos. Aí eles chegam até o pulmão. Já na expiração, esse caminho é totalmente ao contrário. Primeiro vai nos pulmões, depois nos broncos, depois a traqueia, depois a laringe, depois a boca ou nariz. É onde ele sai. Alguém mais gostaria de falar? A Yasmin compartilhou aí no chat. Se o seu áudio estiver travando, você tem que entrar e sair, pessoal, e, né, sai e entra novamente, que melhora. Porque, às vezes, trava é a conexão da internet. Alguém mais, sem ser Júlia, Nicole e Yasmin, que está participando pelo chat, a Laira José também está. Alguém mais gostaria de compartilhar a resposta? A Duda colocou ali, certinha a sua resposta no chat, né? A expiração, ela consiste no conjunto de movimentos que resultam na retirada do ar. É o ar saindo, né? Ok. Matheus, desliga sua câmera, fazendo um favor. Obrigado. Todos conseguiram, pessoal, acompanhar a correção? Todos, é claro, né? Aqueles que realizaram a atividade. Quem não realizou a atividade, vai ficar difícil acompanhar. Agora nós vamos para a página 144. Vamos lá? Página 144. Nós vimos, pessoal, nós estamos trabalhando esse capítulo 2. Quem pode me falar o nome desse capítulo? Os sistemas humanos são integrados. Isso aí. O que que significa esse integrados mesmo, que nós falamos? Que eles trabalham juntos. Isso, trabalham juntos. Tanto que nós conversamos sobre aquele versículo que fala, né? Louva ao Senhor, porque Ele me fez de um modo muito especial. O Senhor Deus nos fez, nos criou de uma maneira muito especial. Tudo no nosso corpo... Tia, mas pode falar a página de novo, por favor? Eles... Tudo no nosso corpo trabalham juntos. Todos os órgãos do nosso corpo, eles precisam de um dos outros. Para que tudo funcione em perfeito estado. Página 144. 144. Imagine, se os nossos rins trabalhassem, mas o nosso pulmão não trabalhasse. Se o pulmão parasse de trabalhar, para o fígado trabalhar, daria certo? Não, é todo mundo trabalhando junto. Isso aí, todo mundo trabalhando junto. Então, nós conseguimos ver, observar no nosso corpo a perfeição de Deus. Não é verdade? Agora, nós vamos realizar, pessoal, as atividades da página 144. Nós vamos agora falar da glândula salivales. Isso aí, Caleb. Todos os órgãos trabalhando em equipe. Quando nós falamos glândulas salivales, o que vem na nossa mente? Saliva. Saliva. Isso aí. Essas glândulas salivales, elas produzem o quê? Uma enzima. Uma enzima que é a digestão do amido. Isso aí. Elas produzem a saliva, na verdade, que possuem uma enzima. Que inicia a digestão do amido. Produzem a saliva que possuem a enzima que inicia a digestão do amido. Isso aí. Então, quando nós falamos glândulas salivales, a gente logo imagina. Ah, vem de saliva. São as glândulas que produzem a saliva. Agora, nós vamos, todos acompanhando aí, pessoal, Esse desenho desse garotinho é muito bonitinho, né? Olha pra você ver, pessoal. A perfeição... A perfeição do olho e a boca. A perfeição do nosso corpo. Como Deus fez tudo de forma perfeita. Tudo ligado. Tudo integrado. Tudo trabalhando, né? De uma forma em conjunto, em uma equipe, como diz o Caleb. Todos nós somos assim. Temos esses órgãos. Todo o nosso corpo... Oi? Tia, qual página é que tá? Estamos na página 144, Ronaldo. Fígado, pessoal? Obrigada, Tia. De nada, meu bem. Lá na... Na correção do Paracaso, nós falamos sobre o fígado. Certo? E o que a gente pode falar do fígado? O fígado das abelhas, que atua no intestino delgado, auxiliando a digestão das gorduras. Isso aí. O fígado, pessoal, ele atua no intestino delgado, que ele auxilia na digestão das gorduras. Você já ouviu falar assim, nossa, meu pai tá com muita gordura no fígado? Essa expressão, meu avô tá com muita gordura no fígado? Não. Não, tem isso. Às vezes vai o médico... Eu já ouvi falar em algum lugar. É, às vezes vai o médico, o médico fala, ó, você está com muita gordura no fígado, né? Você vai ter que fazer uma dieta, por quê? O intestino delgado, pessoal, ele trabalha auxiliando na digestão da gordura. E isso tudo vai pro nosso fígado. Olha quando a gente fala de pâncreas. É um nome diferente, né? E o que é 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 uma espécie de suco que é no intestino delgado. Ah, muito bem. Vocês estão vendo tanto como o fígado, como o pâncreas, eles atuam, né? É no intestino delgado? Sim. O pâncreas, ele é responsável pela produção de um suco, de um líquido, que também atua no intestino delgado. Todos estão acompanhando? Tia, é disso que tu fala? Sim, professor. É o líquido que sai quando a mulher estoura a bolsa? Não, meu amor. Aquilo ali, é a bolsa quando ela está em gestante, grávida, né? É o líquido ameniótico. Aquele líquido ali, a mulher só tem aquele líquido quando ela está grávida. Ah, tá. Porque é aquele líquido que protege o feto, né? O bebê, que deixa ele conhecido. O bebê fica na frente do fígado, desses negócios de gestão, ele fica na frente? Aonde? Fica junto. Isso aí. Podemos ir para o próximo, pessoal? Sim, o quê? Agora, não vou mostrar para vocês, não. Vocês vão tentar aí, ó. Escreva nas lacunas... E eu já vi o primeiro. Ah, mas muito bem, mas não vai ver o resto. Então, escreva nas lacunas do texto sobre a digestão dos alimentos. As palavras que estão faltando. Tenta aí, pessoal, encontrar... Nesse... Nesse texto aí da página 44 e 45, as palavras... É, mas não fala, não. Deixa o seu colega pensar. Vamos lá. A primeira etapa da digestão ocorre na boca durante a... Mastigação. Mastigação. A mastigação. Realizada pelos dentes. Devemos realizar essa etapa de forma lenta para que a enzima... Ela possa ser contida, não é verdade? Nós devemos mastigar de forma rápida? Nós já vimos sobre a mastigação. Não, não está. Não é verdade? Se você mastigar, você vai ficar com muita forma. Então, você vai virar uma bela. Então... Tia, um dia, quando eu estava indo a jantar, eu estava comendo arroz, se não me engano. Aí, eu comi com muita pressa, não sei por quê. Porque eu acho que eu queria ver televisão. E aí, eu comi muito rápido. Aí, de noite, eu acordei vomitando. Pois é. Então, vamos lá. A primeira etapa da digestão ocorre na boca durante a mastigação realizada pelos dentes. Devemos realizar essa etapa de forma lenta. Para que a enzima contida na saliva inicie a digestão do... Amido. 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 Isso aí. Quando engolimos o bolo alimentar, passa pela faringe, pelo esôfago e chega ao... Espere, 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 espere. Estômago. Quem falou estômago? Eu. Isso aí. Eu queria que esperasse. Então, pessoal, nós sabemos... Temos... Ronaldo, por favor, parando de desativar os microfones. Obrigado. Então, pessoal, bolo alimentar, a gente sabe que é aquela mistura do alimento com a saliva que está sendo mastigado na nossa boca. Na verdade, nós vimos isso na nossa primeira aula de ciências, nesse capítulo 2. Aquilo que é o bolo alimentar. É o alimento misturado com a saliva na hora da mastigação. Quando engolimos esse bolo alimentar, esse bolo alimentar vai passar pela onde? Pela faringe. Vai descer no esôfago e vai chegar aonde? No estômago. Neste órgão, tia. Isso aí. Neste órgão, ocorre a digestão das... Células? A digestão das... Proteínas. Proteínas. Que são quebradas em partículas menores. E as proteínas do bolo alimentar? Isso aí. Porque o bolo alimentar não é o que você está comendo misturado com a saliva? Sim. Não é? Sim. Quando você engole, faz... Ele é igual um bolo mesmo. Tudo que ele tem proteínas, ele já sabe, né? Nem tudo, né? Aí, pessoal. Só que... Ah, mas aí, nesse órgão, no caso, que é o estômago, vai ocorrer a digestão das proteínas, desse bolo alimentar, que foram quebradas em partículas menores. E essa outra, essa última frase aí, dessa parte... Fígado! Fígado? Intestino grosso, não? Intestino grosso? Eu acho que... Não, não sei. Ah, gente, aí você confundiu. Você fica... Fala uma coisa, bem. Quando sai do estômago, o bolo alimentar segue para o intestino delgado. Acertou, pelo menos. Intestino delgado. Acertou. É o intestino delgado, pessoal. Por que, tia? É o intestino delgado. Olha lá, Ná. Depois você olha lá, na imagem da página cento e... Cento e quarenta. A gente está olhando lá. Na página cento e quarenta, tudo que você come, pessoal, primeiro ele vai para onde? O intestino delgado, depois que ele faz todo esse processo. O intestino delgado é o longo do, ele vai lá debaixo do estômago. Isso aí. O tubo longo que também... Que também o quê? Produz um suco com enzimas digestivas. Ele termina a... Ele termina o quê? A digestão. A digestão. No intestino delgado vai terminar a digestão de várias substâncias. Arroz, feijão. A gente come. Isso. E o quê que é produzido pelo fígado? O que nós vimos? O bile. Isso. Onde chega a bile, né? De várias substâncias, eu vou chegar a uma bile. Isso. Produzida no fígado. E o que mais? No suco? Ah, o suco lá do, sei lá, quem produz o... O suco? O suco, tia, o suco. Eu só lembro do suco. Isso. Só que aí a gente, né, fala o seguinte. Ao invés de falar suco, o suco do pâncreas, é suco o quê que nós falamos? Suco pâncreas. Eu só lembro da palavra suco. Eu sei que você explicou, mas eu só lembro da palavra suco. Só que tem que lembrar dessas palavrinhas, porque suco só fica solto. Então, esse suco produzido no pâncreas, vocês viram que para a gente completar a frase, a gente tem que ler, que a gente viu aqui, ó, é um suco produzido no pâncreas. Nós vimos no dever anterior que o pâncreas produz um suco. Então, o suco produzido no pâncreas, qual é o nome, Manu? Suco? Pâncreático. Pâncreático. Isso aí. Estão conseguindo acompanhar? É no intestino delgado que as partículas mais simples e a água são... Absorvidas. Absorvidas. Pelos... Pelos... Quem absorve essa água? Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Estou aqui. Podemos continuar? Podemos. Ai. Não sei o que deu aqui, não. Só um minutinho que eu vou voltar, pessoal. Às vezes acontece, tá? Como nós estamos em aula ao vivo, tudo pode acontecer. É, só que na verdade... Nós fomos... Vou novamente encontrar aqui o livro de vocês, certo? Enquanto isso, vocês vão terminando de completar a frase lá. Vamos lá. Aí, agora. Nós vimos, então, né? É no intestino delgado que as partículas mais simples são absorvidas pelos vasos sanguíneos, que estão em suas paredes. Os vasos sanguíneos levam essas partículas até o fígado, de onde seguem, por meio de quem? Sangue. Sangue. Depois, o intestino dobrou. Depois, o intestino dobrou. E nós vimos na página 140. Isso aí, que está lá na página 140. Tia, fazer isso de cabeça é difícil. Realmente, é difícil. Por isso que nós temos que ir lá na página 140, naquele esquema, para completar essas frases. É claro que, na avaliação, pessoal, eu não vou... Ô, Bianca, desativa seu microfone, fazendo um favor. Obrigada. É claro que, na avaliação, eu não vou cobrar isso de você, de você lembrar todos esses nomes. Certo? Então, nós vamos lá. O resto da digestão vai para onde, pessoal? Intestino grosso. O intestino grosso. Nós vimos, pessoal, a diferença do intestino grosso e do intestino delgado, não é verdade? O intestino grosso é aonde vai o quê? É o resto da digestão vai para o resto da digestão e da água. Isso aí, onde ocorre a absorção de água e a formação das fezes, que são eliminadas pelo ânus. Então, nós vimos, pessoal, o resto da digestão, ela vai para o intestino grosso, onde ocorre a absorção, né, da água e a formação das fezes, que são eliminadas pelo ânus. Agora, essas palavras aí que vocês preencheram, vocês vão encontrar essas palavras nesse diagrama aí. Vou dar um tempinho para você encontrar. Tia, siga a face quando você está mostrando. Muito obrigada. É, né? Então, as palavras são mastigação, amido, estômago, proteínas, intestino delgado, digestão, absorvidas, vasos sanguíneos, intestino grosso, sangue, água, fezes, bile, suco, planta, ansiático... Tem muita palavra. Estão conseguindo? Todos estão acompanhando? Sim! Sim? Ó, Eduardo, já acabou. Então, vocês vão encontrar aí nesse diagrama as palavras que nós usamos para completar esse texto, pessoal. Lembrando que todos os nossos órgãos trabalham de forma integradas, na verdade, de formas juntas, como se fosse um trabalho em equipe. Olha como que o nosso Deus é perfeito. Ele fez o nosso corpo com a maior perfeição. Não tem como um órgão parar de trabalhar para o outro trabalhar. Eles precisam estar juntos, todos integrados, trabalhando junto ao mesmo tempo, para que o meu corpo, para que o seu corpo funcione de forma adequada. Completando a atividade aí. Sim? Terminei. Profe? Oi, estou aqui esperando vocês. Todos terminaram? Sim? Sim? Sim. Eu estou no final, tia. Isso aí. Hoje, pessoal, nós trabalhamos, então, falamos sobre digestão, sobre os órgãos que trabalham juntos para a nossa digestão. Intestino grosso, intestino delgado, estômago. Nós vimos o que que são glândulas salivares. Não é verdade? As glândulas salivares, elas são responsáveis por produzir o quê? A saliva, certo? Nós vimos que o fígado, ele produz... A chamada... Quem pode falar o que é que o fígado produz? A bile. A bile, isso aí. Que ele auxilia, essa bile vai auxiliar o intestino delgado na digestão da gordura. O pâncreas, que produz... Produz o quê, Manoel? O pâncreas? Posso falar, tia? Pode. O suco pancreático. Isso, suco pancreático. E o que ele... O suco pancreático, que eu falei que era suco. Isso aí. E atua também no intestino delgado. Delgado. Isso aí. Altei mais? Pessoal, aí deixa eu falar com vocês. As atividades da página 146 é uma atividade prática e nós não iremos realizar essa atividade prática, ok? Nós não iremos realizar... Você vai ter uma universidade de ciências? Tia, você vai ter uma universidade de ciências. Sim, anote aí, por favor. No final dessa aula... Tá bom. No final dessa aula vai estar lá na sua plataforma tanto atividade de ciências como atividade de matemática, certo? Anota aí, então, a atividade complementar de ciências que nós vamos... Tia, você vai ver a videoaula da matemática hoje? Hoje não. Hoje nós não tivemos aula ao vivo. Ah, é. Entendeu? Mas tem a atividade lá pra vocês, na plataforma. Então, pessoal, vocês vão realizar a atividade de número 3 da página 161. Página 161, atividade número 3. E a página 164 a 166. Tia, não anotei. Fala de novo. Fala de novo. Vai estar lá na plataforma. Certo? Lá na plataforma de vocês está a atividade. Página 161, atividade número 3. E a página 164 a 166. Certo? Alguma dúvida, pessoal, na aula de hoje? Conseguiram acompanhar? Sim. Não? Foi bacana? Passou rapidinho, não é verdade? A nossa aula? Sim. Então, agora, pessoal, eu desejo a vocês uma ótima tarde. Que Deus abençoe vocês. Vocês não deixam de ir lá na plataforma. Tem atividade pra vocês. Não esqueçam de postar essas atividades. Tá bom? Tá bom. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tá bom?